Estar bem consigo mesma, se gostar, dar a imagem que a gente vê no espelho, melhorar a nossa autoestima, é muito importante na imunidade. Márcia, te chamem aqui, gente. A Márcia é minha dermatologista. E outro dia eu vi numa live sua você falando da importância da gente passar protetor solar, da gente cuidar da pele nesses tempos de quarentena. E eu confesso que nem sempre eu tenho conseguido fazer isso. Então eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre a importância, sim, da gente não deixar de se cuidar, mesmo estando mais em casa ou completamente em casa. Pois é, Mel. Não é que porque estamos quarentenados que a gente vai deixar para trás alguns hábitos. E o protetor solar, hoje em dia, o nome do protetor solar é protetor solar porque ele tem filtros ultravioletas. Mas hoje em dia, esses produtos, eles não funcionam só como filtros ultravioletas, eles são produtos multifuncionais. Nessa fórmula de filtro solar, muitas vezes eles têm antioxidantes que ajudam a gente nessa luz invisível, que é a luz do computador, que é a luz do celular, que é a luz que vem pela janela. Eles têm produtos antiglicantes que atuam muito na reestruturação da nossa derme para não envelhecer. Eles têm produtos anti-inflamatórios que auxiliam no tratamento das manchas. Então, assim, é um erro achar que porque estou em casa não vou usar meu protetor. A gente deveria pensar o contrário, porque aí você ganha tempo, tem um 2 em 1, um 3 em 1. Para mim, faz muito sentido. Acho que está todo mundo com menos tempo, porque a gente não consegue terceirizar muita coisa que a gente terceirizava antes. Então, quando você passa um protetor solar que ele tem um pouquinho de ácido hialurônico, que ele tem ação antioxidante, o protetor com cor, que já dá um levante, o clareador de olheiras, que para mim, com café, faz uma dupla maravilhosa para não ficar com aquela cara de cansaço o tempo inteiro. Eu imagino que as pessoas estejam procurando esses produtos mais práticos. Você tem observado isso? Ah, com certeza. Hoje em dia, o mercado também tem produtos para as olheiras que são multifuncionais e que tem uma discreta corzinha que já dá uma neutralizada nessa olheira. Porque mesmo na quarentena, eu acho que isso foi uma queixa também muito grande das pessoas. Eu te diria que foi o número 2 da quarentena. No meu top 5 das queixas, número 2. Essa pergunta eu ia fazer para você. Me fala um pouco desses top 5 aí, das principais queixas que as clientes te fizeram. No primeiro momento que eu também fiquei na telemedicina em casa, a maior parte das queixas, com certeza, foi queda de cabelo. Os pacientes muito ansiosos, muito preocupados com o seu trabalho, com os pagamentos, como ia ficar o mundo, se iam adoecer, se não iam. Enfim, acho que nós vivemos, todos nós, momentos bem difíceis. Então, a queda de cabelo liderou pela própria ansiedade. Aí, vem algumas queixas dermatológicas mesmo. Muitos pacientes com herpes, zóster, muitos pacientes que ficou muito ansiosos com tudo isso, muito preocupados. E, em vez de melhorar a imunidade, a imunidade baixou. Candidíases na pele, que também a gente viu em alguns pacientes. Tudo estresse. Com certeza, sim. Muita causa associada ao estresse. E aí, tem uns casos curiosos. Eu tive umas pacientes que passaram a vida inteira se escondendo dos maridos, né? Fazem os preenchimentos, mas o marido não pode saber. Aí, eu tinha uma que falava, vamos aproveitar e botar aquela boca, que eu sempre quis aquela boca, e aí eu fico de máscara, e o meu marido não vai perceber. E também se ele percebeu o invento, eu digo que eu tô com água... Não, e eu invento que foi uma alergia, que foi um produto novo. Tem algumas mulheres descobrindo as suas rugas, as suas linhas de expressão, e como elas estão lidando com isso. Porque, no mercado de botox, eu até trago uma informação legal aqui, que o Brasil é o segundo país no ranking das aplicações de botox, com cerca de 472 mil procedimentos com toxina botulínica por ano. E um levantamento da Folha de São Paulo, que fala que o mercado do botox já movimenta mais de 100 milhões no país, anualmente. Me fala um pouco dessa relação mulheres-botox, e agora mulheres e suas rugas, e como que tá sendo essa autoaceitação? Olha, eu vou te falar que ainda não tem muito essa autoaceitação. Eu super concordo que o botox, dentro de um consultório dermatológico, ele realmente é o procedimento número um. Sempre. E mesmo nesse retorno da quarentena, ele tem sido também. Porque o que elas alegam? Ah, Márcia, já que só essa parte aparece, eu quero tratar a testa e os olhos, eu quero fazer o meu botox. Pelo uso da máscara, eles conseguem esconder ou algum eventual hematoma, ou algum eventual inchaço, ou se escondem do marido. É verdade. Tem uma vantagem, então, né? Você bota a máscara e fala, ah, não, não posso tirar, eu estou de máscara e a boca está logo. Não posso tirar? Tô achando que eu tô um pouco resfriada. Tô... Eu tenho uma que falou pro marido, eu falei, mas em casa você vai ficar com a máscara? Como é que você faz? Ele falou, não, eu vou falar pro meu marido que eu tô um pouquinho resfriada e tô achando melhor ficar com a máscara. Muito bom isso, gente. A máscara virou uma desculpa. Faz aqui, porque eu estou de máscara. Agora, eu acho que a gente não pode abandonar, assim, nossa rotina de skincare em casa, não. Estar bem consigo mesma, se gostar, gostar da imagem que a gente vê no espelho, melhorar a nossa autoestima, é muito importante na imunidade. O cuidar da pele, às vezes, nessa rotina de autocuidado, assim como fazer um exercício, como, de repente, colocar uma roupa mais bonita, vem exatamente de uma fala pra si mesmo, quer dizer, eu não vou desistir de você, não. Se hoje eu tô um pouco triste, ser um dia que eu tô um pouco triste, que eu não tô se sentindo tão bem, que eu tô um pouco pra baixo, que eu tô com saudades, que acho que todo mundo tá tendo esses dias, nesse momento, eu busco no externo, às vezes, porque o interno já tá aqui, a gente tá o tempo inteiro com a gente mesmo. E, às vezes, esse cuidado de hoje passar um protetor com cor, hoje eu vou passar um rímel que faz tempo que eu não passo, ajuda, às vezes, de fora pra dentro, pra você se sentir bem. Com toda certeza, com toda certeza. Eu tive uma paciente no consultório que ela me emocionou muito uma vez, que ela me ensinou isso. O filho dela tava com um problema muito sério e ela tava muito deprimida por conta do filho, até que o filho olhou pra ela e falou, mamãe, você tá muito ruim, você tá com muita ruga, você não se cuida mais, você tá desistindo de você porque você acha que eu tô morrendo e aí você vai desistir de você. E ela veio e ela falou, eu só tô aqui porque o meu filho precisa ver que eu tô bem, que eu não desisti de mim. Então, é muito isso. Eu não vou desistir de mim, eu tenho que tá bem. Então, isso é uma história mais emocionante. Agora, uma coisa muito curiosa da quarentena é que também, assim como a gente teve alguns pacientes que se acomodaram totalmente, a gente teve uns pacientes que, tipo, surgiram, assim, da forma mais inesperada. Que era uma surpresa. Meu primeiro paciente, exatamente, que me ligou e perguntou, você já voltou a atender? Porque agora eu tô com tempo pra me tratar. Era um padre, na verdade, que com o fechamento da igreja, ele não tinha mais fiéis pra atender. A igreja ficou vazia. Ele não tinha mais o que fazer e aí ele falou, não, eu tô com meus cabelos caindo, agora eu tô sem os fiéis lá. Ele corria a praia inteira, resolveu emagrecer 15 quilos. Eu falei, mas como assim? Você tá correndo na rua? Você tá todo errado. Não pode. Ele falou, ah, Márcia, minha filha, não tenho o que fazer na igreja, não posso trabalhar, não sei fazer live, não tenho nada pra eu atender. Eu faço as minhas orações, mas eu preciso tratar a minha saúde. Padre tá praticamente um maratonista, emagreceu 15 quilos, melhorou a queda do cabelo. Ó! Por uma pessoa assim como eu, que gosta de produtos práticos e que tem uma tendência, nesses momentos, esquecer um pouco dos produtos importantes, o que você recomendaria? Fala aí, três, quatro produtos que não dá pra gente comer sem, nesse momento, até pra nossa saúde, né? Pra saúde da nossa pele. Um sabonete que tenha algum ativo mais secativo, tá? Porque o sabonete é o que vai preparar a pele pra receber o próximo passo. Durante o dia, esse próximo passo seria justamente um produto multifuncional que tivesse aí uma vitamina C ou uma vitamina B com ácido hialurônico ou um outro produto anti-inflamatório. Tudo isso junto, de repente, é um filtro solar. Você pode escolher um bom filtro solar que já tenha esses produtos. E, ok, se quer com cor ou sem cor, aí vai... Ah, com cor, né? Que já dá um levante e o olho. Dá um levante, né? Pra começar o dia. Pro olho também. Pro olho. Os produtos de olhos, normalmente, eu sempre recomendo duas vezes ao dia, um manhã e noite, e aí, pra uma paciente com olheira, um produto que vai melhorar essa olheira e a hidratação, tá? Durante a noite, a gente sempre reserva esse horário da noite com um produto um pouco mais forte. ou os derivados de ácidos. Não necessariamente precisa ser ácido retinóico. O ácido retinóico é o melhor que a gente tem, mas ele tem aí uma família de derivados do ácido retinóico, que é a vitamina A. A gente tem uma família deles que são retinol, retinaldeído, que não são a forma pura de ácido, mas que são derivados e que vão mais profundo nessa questão de remodelação de colágeno. Então, é como se à noite você usasse alguma coisa um pouco mais forte pra renovar as células e dar uma leve esfoliada e de manhã você vai lá e repõe com uma vitamina, com antioxidante, com hidratante. Entendi. Ou seja, um sabonete e três produtinhos. Um, quatro, não há necessidade. de mãos, porque estamos lavando as mãos passando álcool como nunca. O que você diria? Tem algumas alternativas? A gente escolher um sabote melhor, a gente hidratar sempre a mão. Eu botei um hidratante do lado do sabão aqui da pia, sabe? Então, já lavo a mão, já faço um hidratante, já faço um... Isso. É. A melhor coisa a fazer é isso mesmo, porque as mãos sofreram muito, estão sofrendo muito por conta do excesso de sabão e por conta do excesso de álcool gel. Ou seja, são dois produtos que ressecam demais. E do jeito que você está fazendo é ótimo. Ter um bom hidratante da mão ali do lado do banheiro ou do álcool, porque isso não vai atrapalhar, não vai fazer pegar o vírus nem nada. Você lavou bastante a mão, passou o álcool, hidrata. Hidrata logo em seguida. Algumas pacientes perguntaram, mas aí eu vou ficar com a mão gordurosa, o vírus vai grudar na minha mão? Falei, gente, não, pelo amor de Deus. Não é assim. Não é assim também, né? Não é que a gente tem que sofrer, federar álcool, ficar com a mão toda cheia de rachadura para não pegar isso. Não pode. Márcia, algum sintoma que a gente tenha que ficar atento, né, nesse momento em que a gente está lidando com o desconhecido, com o vírus que a gente ainda não sabe bem como ele se comporta? Algum sintoma que você diria que tem a ver com a sua área e que a gente pode ficar atento e associar ao COVID-19 e pedir ajuda? Tem. Tem. A gente teve aí 10 a 20% dos casos de COVID com manifestações dermatológicas de todas as formas que você pode imaginar. Mas o mais comum e que eu vi assim no consultório são os mais simples. Muita coceira, muito prurido. São lesões em placas como se fossem alergias com muita coceira, principalmente no tronco. Tronco, coxa... Tem cor isso? É avermelhado? Não, é só coceira. Avermelhado. Avermelhado. Lesões avermelhadas em placas. Algumas pessoas que falaram eu tive uma febre e comecei a ter muita coceira. Muitas vezes são casos mais leves. Na maioria das vezes os sintomas dermatológicos são sinais de casos leves de COVID. Mas ficar atento porque você pode transmitir para o outro, né? Sim, sim. Você acha que você não está com nada, né? Exatamente. Eu tenho perguntado para as pessoas o que elas mais sentem falta do tempo antes de coronavírus. Me fala, assim, algo que você sente muita saudade de fazer. Bom, você que me conhece, eu sou uma pessoa que gosto muito de gente. Eu sinto muita falta de me aglomerar. Eu acho que literalmente. é um coração de novo. É um coração de novo. É um dia de novo. É umольше de novo. É um novo ao meu. For me. E eu sinto bem. Amém.